Agora você vai viver A paixão é maquinha Hoje eu sei sempre que você acha É uma mulher que eu vou tudo É uma mulher que eu vou ficar É uma mulher que eu vou ficar Mas você vai viver Você tem como aqui Saludes, tu é Mas você não vai do azar Não me deixe de me lutar E não me deixe de me lutar Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?